Nunca fale pra uma criança, porque isso dá muito medo na criança. Ah, vai dormir. Não, a mamãe vai ficar aqui, a mamãe vai ficar aqui. Aí ela dorme na casa da avó e aí você vai embora. E quando ela acorda, você não tá lá. Tá acabando com essa criança e com o sistema de confiança e o medo dela. Ah, mas eu vou falar, daí ela vai chorar. Não interessa. Combine com ela as coisas. Fala pra ela, eu vou embora. Você vai dormir. Quando você acordar, a mamãe não vai tá aqui. Mas a mamãe vem te buscar daqui 10 dias. Mas vai demorar. Mas a mamãe vem e vai. Numa hora, no dia combinado, porque isso vai estruturando todo um pavor. Uma falta de segurança na hora que ela tá estruturando a base de segurança dela. Porque tem gente que faz isso, né? Não, mesmo que a criança chore, não tem problema. Fica lá chorando, porque é manha. Tá na época de fazer. Tá tranquilo, é normal. Enche o saco, mas é normal. Mas combina, eu vou demorar, eu não vou. Quando você acordar, eu não vou tá aqui. Você vai tá com a tia, a tia vai ficar, depois a mamãe vai buscar. Então busca, não esquece o filho na escola. Porque ela vai entrando no processo de confiar, que ela pode ir e voltar. E isso vai estruturando essa base da confiança. Isso estrutura essa base de segurança, que é o que a gente fica a vida inteira tentando consertá-la.